Vai ser um concurso, valor mais alto que a paixão Você nega até a morte que não Diz aí E não me abre e não quer mais voltar Sai para que eu venho E não quero 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 que eu venho Eu sei que está no namorado Mas a caridade está no meu lado Sai para que eu venho E não quero que eu venho E não quero que eu venho E não quero que eu venho Eu sei que está no namorado Mas a caridade está no meu lado E não quero que eu venho E não quero que eu venho